O gari carrega o carro de mão lotado de lixo para ser descarregado junto com outra pira de entulhos no caminhão de coleta. Toda a sujeira foi recolhida do cemitério, dos túmulos e da parte externa do local. Uma ação que se torna rotina na semana que antecede o dia de finados. A questão da limpeza, a gente sempre já tem mantido o cemitério limpo. Quando chega esse período, a gente intensifica mais um pouco. Mais equipe dentro do cemitério, fizemos também a podagem de algumas árvores que estavam baixas. E algumas pinturas também, os meus fios também. Mas acho que a gente está sempre vigilante em questão da limpeza nos cemitérios. O empresário Campelo Júnior todos os anos repete o mesmo costume, limpar o túmulo da avó. Antes do dia 2 eu venho para cá fazer a limpeza, porque sempre vem a família toda. Só nessa época que todo mundo se reúne, a gente vem dar limpadinha, porque você vê que não fica 100% não o que o pessoal do cemitério faz. A capital possui atualmente 13 cemitérios, distribuídos em todas as zonas. A zona norte de Teresina é a região em que mais possui cemitérios. São cinco no total. Este que chamamos agora o cemitério São José, um dos mais antigos, e possui cerca de 8.700 túmulos. No domingo, a expectativa é de que cerca de 6 mil pessoas visitem o local. No entanto, muita gente resolveu antecipar a visita. Francisco Sampaio e a mãe são um exemplo. A gente sofreu bastante com o que aconteceu com ele, foi um acidente de moto, que vem me chamando muitas pessoas hoje, muitos jovens. Ele tinha 23 anos na época e ainda hoje a gente se emociona bastante com o que aconteceu, né? E minha avó já foi mesmo já de velhice, já tinha 96 anos de idade. A data também é o momento em que muitas pessoas ganham uma renda extra. É o caso de Luiz Miranda. Ele mora em autos e há sete anos atua na limpeza dos túmulos. Nesse período, chega a faturar bastante. Isso aqui é um serviço digno, né? A gente trabalha todos os dias. Aqui todo dia, todo dia, trabalho, todo dia. Chega a faturar em média quanto? Uns 700, 800 reais no período do finado. Mas eu já tenho meus contatos já, meus canteirinhos, meus túmulos, que é o zelador mesmo, que a gente zela mesmo aqui. Tchau, tchau, tchau.